Rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você estralar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza, mano? Vamos aí, compartilha o vídeo e, mano, rumo 14 mil inscritos, beleza? Vamos aqui pra mais um Packing Open, né, mano? É... vai ser insano, né, o Packing Open? E, cara, eu peço pra vocês comentarem aí embaixo também quem que vocês tiraram no Packing Open, quem que vocês acham dos destaques aqui. E, mano, muito foda, beleza? Vamos aí, então, né, rapaziada? É... todo mundo fica perguntando aí como é que eu consigo tantas MyClubs, mano. É... o negócio funciona é tipo assim, rapaziada. Na minha conta principal, mano, às vezes eu rodo e tal sem gravar. É... eu... tirando aqui, né, mano, nos destaques, eu rodo os destaques. E... eu crio contas, mano, pra trazer conteúdo pra vocês, né, um conteúdo da hora. Tipo, eu tô com 1110 moedas, tá ligado? Vai dar pra rodar 11 vezes aqui os destaques. Então, eu sempre procuro trazer um bagulho da hora pra vocês, beleza? Então é assim que acontece, rapaziada. É... não uso o rack, não compro moedas, MyClub, nem nada, beleza? Porque, tipo, a conta é bem antiga, mano, então é só com o evento. E o diário também, pra mim, tá conseguindo aí, é... pegar moedas do MyClub. Então é bem foda. Então, rapaziada, vamos aqui, né, mano? O Palmeiras aqui é o que tem mais, né? Dá pra ver. Então vamos aqui rodar o do Palmeiras. Vamos aqui rodar o do Palmeiras, né, de início. Vamos ver quem que a gente tira aí. A gente vai dar uma visitinha lá na box dela também, né, mano? Vídeos aí, 5 horas da tarde aqui no canal. Então se inscreve. Quem que vai vir? O goleirão aí não é, Everton. Então se inscreve no canal, rapaziada. Vídeos 5 horas aqui no canal, sem erro. Então se inscreve no canal aí e ativa o sininho da notificação, beleza, mano? Ativa aí, doidão. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Começamos aqui no do Palmeiras. Tiramos bola ouro, mano. Vamos aqui, então, rodar. Eita. Olha o bagulho bugando. Ah, agora foi. É... Vamos aí, então. Tentar aí em busca das bolas pretas, né, velho? Vamos lá. My Club no Brasil, né? Lógico. Então vamos lá. Ó, bola preta, hein, mano? Bola preta. Felipe Melo, mano. Felipe Melo. Da hora. O carona dele. Até o beicinho, mano. Gráfico foda, velho. Até o beicinho ali meio inchado, né? Aqui tem um beicinho meio inchado no lado esquerdo. Eles fez, mano. Da hora, da hora. Vamos lá, mano. Tiramos aí já o primeiro bola preta aqui desse peck em open. Já vai deixando o seu like. Vamos tentar bater aí no mínimo 500 likes, rapaziada. A gente bate mil, dois mil. Cara, eu vou ficar muito agradecido mesmo. Porque ajuda muito o canal. Ó, tiramos outra bola preta. Dudu, mano. Tiramos o Dudu. Top, da hora, mano. Eita. Da hora, da hora. Da hora demais, mano. É. Então, rapaziada. Vai ficar a dica aí pra vocês, né? Fecha o like. Vamos tentar aí pegar 500 likes no mínimo. E já viu, né? Vamos rodar esses estados aqui. Se, tipo, chegar a bater mais mil likes, mano. Vou ficar muito agradecido de verdade, viu? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos rodar aqui esses destaques aqui. Será que a gente tirou os caras top aqui, mano? Ó, já foi aqui pra Juventus. Opa! Tiramos ele, mano. Tiramos o monstro? Ah, moleque. Tiramos o monstro, mano. Quem a gente queria. O Delight. Mano, foda. Muito apelão, velho. Muito apelão, Delight. Na moral. Da hora. Será que a gente tira o Lukaku, mano? O Depay aqui? Será? Vamos lá, vamos lá. Tiramos já o terceiro bola preta, né? Do Packing Open. Vamos aí em busca do quarto bola preta. Ó, foi pra Inglaterra. Bola preta. Quem que é isso? Vamos ver, mano. Magson. Beleza. Mais um black aí pra nós. Da hora. Vamos lá, né, mano? Mais uma tentativa aqui. Vamos lá. Quatro bola preta já aí no Packing Open, né, mano? Ainda tem a box ideal pra gente estar rodando. Eita, foi pra gentinha, hein, mano? Vamos lá. Quem que é? Pramisa 18. Vamos lá, vamos lá. Fabra. Do Boca Juniors. Beleza, mano. Quinto black aí, né, mano? Na conta. Tá da hora. Vamos aqui. Vamos no Santos, mano. Vamos no Santos. Pai do céu. Só desses jogadores aqui, hein, mano. Bom, daqui a pouco nós voltamos aqui nos destaques. Beleza? Vamos aqui na box geral. Tentar tirar um jogador da hora aí. Eita, não. Tá doido, né? GP, fião. Vamos lá, então, rapazada. Vamos lá. Vamos lá, My Club. Onde foi isso? Bola ouro, mano. Bola ouro. Quem que é? Vamos ver quem que é. Tusk. Sei lá, acho que é sim, mano. Jogador livre. Vamos lá pra mais uma tentativa, rapaziada. Eu acho que eu tenho um GPzinho ali, mano. Tá dando uma completada aí nesse 25k aí de GP. Vamos lá, então. Foi pra... Foi pra além. Foi pra além de novo. E bola prata, mano. Bola prata. Tá me tirando. Tá. Vai fazer o que, né? Vamos lá, então. Não sei quem que é isso. Rapaziada, só pra lembrar, mano. A página do canal tá aí na descrição, tá ligado? Instagram e tudo mais. Loja parceira também. Vamos aqui no Gold Mais, né? Só que pra lembrar, mano. Eu posso, às vezes, com 30, 20 ou 10 minutos de antecedência. Lá na página do canal, tá ligado? Tipo, bola ouro, né, mano? Tipo assim, te dar um exemplo. Igual esse vídeo aqui. Ele tá saindo 5 horas, o vídeo do canal sai 5 horas da tarde. Lá, às vezes, pode sair 4 e meia, 4 e 40 ou 10 pra 5, que é 4 e 50. Então, se você curtir a parte do canal e seguir, mano, você pode tá vendo lá com antecedência o que vai tá saindo aqui no canal, tá ligado? Todos os vídeos eu posto com um pouquinho de antecedência lá e você pode tá vendo o que que vai rolar aqui no canal no YouTube, beleza? Então, rapaziada, vamos lá, então. Vamos aqui no do Santos, mano. Vamos no do Santos. Gastar sem MyClub. Vamos lá. Depois a gente aqui altera pro Atlético Mineiro. Vamos lá, então. Podia vir bala preta, né, mano? Vem bala preta, mano. Boa. Top. Quem que é isso? Carona do bicho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O Jorge. Tiramos o Jorge aí do Santos. Beleza, vamos alternar aqui, então. Vamos aqui no Atlético Mineiro. Vamos lá. MyClub. Vem bola preta, vem bola preta, vem bola preta. Bola preta, mano. Boa. Sétimo black já, mano? Sétimo black. Camisa 10. Quem que é isso, mano? Deixa eu ver aqui. Mas vem que é o Camisa 10. Moço que... Casares, mano. Boa, Casares aí. Meio atacante. Calma, mano. Eita. Vamos aqui, vamos aqui no Santos. Vamos aqui no Santos. Tiramos sete bolas pretas aí no Packing Open. Se eu não me engano, né, mano? Se eu não me engano, foi sete bolas pretas já. Vamos ver... Aí, ó. Boa, mano. Oitavo black já. Oitavo black, mano. Tá da hora, tá da hora. Packing Open recheado de bola preta. E o Sanches, né, mano? Tiramos o Sanches aí. Agora a gente volta aqui no Atlético de Madrid. Vamos aqui no Atlético de Madrid. My Club. Vamos lá, vamos lá. Nono black? Não, bola ouro, mano. Bola ouro. Quem que é? Cara, parece o Fernandinho, mano. O Elias. O Elias tá parecendo o Fernandinho, velho. Eita. Vamos mais uma vez no Atlético, mano. Vai que a gente tira o Vitor aí, né? Vitor até que é da horinha também. Vamos lá, mano. Esse time aqui, esse... Essa conta aqui, rapaziada. O primeiro pack Open que eu faço nela. A gente vai tá dando uma montadinha nela ali ainda, beleza? Então vamos lá. Quem que é esse? Meu Deus. Bola ouro, bola ouro. Heaver. Beleza. Rapaziada, eu vou dar um cortezinho aqui rapidão. Pegar um GPzinho ali, beleza? Rapaziada, eu voltei aqui e peguei umas moedas ali nas conquistas. Um GPzinho ali, né, mano? Então, cara, vamos aqui mais uma vez aqui no Santos. Beleza? Vamos aqui mais uma vez no Santos. Vamos lá, torcer pra tirar mais um bola preta, mano. Já tiramos oito bolas pretas nesse pack Open. Então, mano, vai deixando seu like aí, ó. Tá falando errado. Vai deixando seu like aí. Mano, vamos tentar bater... Eita. Vamos tentar bater aí, cara. Mil likes no vídeo, mano. Se todo mundo deixar seu like aí, que ajuda muito o canal, a gente consegue bater aí os mil likes, beleza? Custa nada, rapaziada. Aí, ó. Tiramos o Everton aí, goleirão do Santos. Então, vamos lá pra Box Draw. Então, rapaziada, estra o like aí. Vamos tentar bater 1k de like aí no vídeo. Mil likes, né? Ajuda muito nós aqui, mano. Vai me ajudar muito. O canal tá crescendo. Pra trazer coisas novas aí pra vocês. Beleza? E vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. Então, compartilha o vídeo também. Comenta aí embaixo que você dá sobre o vídeo que você escolheu. Se os destaques ou na Box. E se inscreve no canal, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Bola ouro. Se inscreve no canal. E, mano. Vai ser insano, beleza? Vai ser insano. Então, cara. Vai ser muito foda. Vamos jogar o canal aí. Bater 14k, né, mano? Quem que sabe. Se acaso for ironia do destino, a gente tá... A gente pegar aí... Aqui, rapaz. O time que eu formo aí. Que eu formo GP aqui, mano. Bola branca, pá. Da hora. Se acaso for ironia do destino aí a gente pegasse... E bater assim, sei lá, mano. 20 mil inscritos até no fim do ano, cara. Eu ia ficar muito feliz, mano. Muito mesmo. Então, mano. Vamos montar esse time aqui rapidão. Mais ou menos aqui. Só pra vocês verem. O que que vai rolar. Pô, aqui mesmo. Porque esse aqui é 4-3-3, né, mano? Então, a gente põe aqui mais ou menos. Só pra vocês terem noção, a gente vai ficar o time. Tipo, o primeiro pack in open, né, mano? O time já tá desse jeito, já. Vamos aqui rapidão. Mano, vai ficar assim, né? Ó, zagueiro. Só que os destaques aqui com os bola preta destaque, mano. A gente já quase fechou aí. Mano, eu vou pôr isso aqui pela destaque, o Hever. Então, mano, ó. Da horinha, velho. Da horinha. Até. Só que no jogador de destaques a gente conseguiu fazer isso com a equipe. Mano, da hora. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal, mano. Vamos tentar bater mil likes aí no vídeo. Mano, oito black, cara. Por mais que for nos destaques, foi oito black. É da hora, né, mano? O vídeo. Pra mim, muitos likes lá deles. É, eu fico contos aí. Tô formando muita marca pra trazer conteúdo da hora pra vocês, né, mano? Um vídeo mais prolongado. Fodando todos os destaques possíveis. Então, mano. Deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Com o 14K. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.